Como fazer um quadro branco com apenas dois materiais? Você vai precisar de um caderno ou livro de capa dura e de papel contact branco. Você acha em qualquer papelaria por menos de R$ 5,00. Corte o papel dois dedos maior que o livro ou mais. Solte a ponta do adesivo e comece a colar. Use um cartão para ficar bem mais lisinho. E já está pronto, você pode usar mais uma camada. Não compre marcador permanente igual o idiota do vídeo. E não esquece de seguir para ter mais conteúdo assim.